Gente, esse é meu ônibus, entrem, olha só, tem até volante Tem um negócio de ligar a chuva, um negócio de acelerar Aqui rápido, devagar, liga, desliga Aqui o telão todo, né, e aqui duas janelinhas Entrem, entrem, vamos A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira, roda do ônibus gira, gira O dia todo Dê o like e se inscreve no canal, uê